Dia Nacional da Doação de Órgãos, comentário de Luiz Carlos Prats, tem reportagem sobre o assunto daqui a pouco, o Prats vai explanar também sobre essa questão. E nós aqui em Santa Catarina, né Prats? Número 1 no Brasil. É verdade, Polito. Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então tá. Santa Catarina muito bem posicionado no mapa do Brasil. Uma pessoa que em vida pensa, se dispõe a doar depois da morte, é uma pessoa de sensibilidade, uma pessoa de inteligência. Porque, grosso modo, olhada a questão do lado de fora, para que serve um corpo humano depois da morte? Para nada. Para o sepultamento? Para o deteriorar-se diante da eternidade? E aí muitas pessoas, diante deste mistério da morte, em função de questões religiosas, deixam de doar. Ou autorizam expressamente a família que não façam a doação? Porque, em tempos imemoriais, com civilizações desenvolvidas, como a dos egípcios, o camarada era sepultado com todos os seus bens, para quando voltasse na reencarnação, ele dispusesse dos bens de que já dispura no passado. E aí, esta crença religiosa atrasa, muitas vezes, esta questão que envolve doadores e doações. As pessoas, por um medo subconsciente, não se dispõem à doação. Mas a doação é a sobrevida e a vida de pessoas que precisam desta doação. E aí, para que serve, insisto, um corpo humano depois da morte? Então, doar é um ato de grandeza. Nem vou dizer de desprendimento, mas de grandeza. Olha, vou ser doador. E a família assina embaixo. Ou então a família toma a iniciativa. Enfim, isto significa vida para muitas pessoas. Há uma fila imensa no Brasil de pessoas que estão à espera de um órgão. E, potencialmente, insisto, salvo aquelas questões que restringem, todos podemos ser doadores. É uma questão de inteligência e sensibilidade, vírgula, deixada à margem as questões religiosas. A religião só atrapalha, em nada nos ajuda para a vida.